Agora os alunos estão aqui conhecendo o obozeiro, o sargento chefe da peça está explicando Está mostrando ali a caixa da culatra, já está o guerreiro ali operando a luneta, a professora E os alunos aqui, olha Está explicando ali, e os alunos aqui atentos Porque eu já avisei que depois eles vão fazer também esse trabalho aí Olha lá Depois eu vou escolher um de vocês para fazer aquilo também Ou seja, aqui a gente vai ter uns números que vai ser colocado a deriva Colocando a deriva vai estar direcionando o tiro para o alvo, vai direcionar o tubo para o alvo Então a gente vai colocar aqui no suporte da luneta Depois eu vou escolher um para ir lá fazer aquilo lá Pode ser você, pode ser você, pode ser você também Bom, colocando aqui a luneta, quem dera, vai ser mandado lá a deriva A gente vai registrar a deriva aqui Vai ser por tudo de fora Vai colocar uma granada na calha Na calha da granada Vem aqui dois guerreiros O tubo ele tem que estar zerado O que seria ele zerado? Ele reta Porque se ele estiver inclinado vai colocar a granada lá dentro E ela vai voltar para trás Vai lá, vai lá Vai lá, pode colocar a granada Vai ter um guerreiro aqui atrás Vai lá, vai lá Vai vir para o coquete E ele vai empurrar a granada para dentro do tubo Vai empurrar até o final e vai dar três tocadas lá Vai encaixar a granada lá dentro mesmo A granada ela pode pesar de 39 até 45 quilos Colocando a granada Vou chamar esse grupo aí para ir lá fazer Viu professor, quero só ver Vai ter carga 1, carga 2, carga 3, carga 4, carga 5 A gente vai colocar a carga aqui dentro Vai fechar a culatra Isso aqui é a culatra Vai fechar ela Tem que fechar devagar Senão ela acaba afastando a cobra Aqui vai ser colocada uma culatrinha Com uma escopida O que é a escopida? A escopida é o que fragmenta a explosão da granada Da carga que está ali dentro Vai ter aqui, o soldado atirador com cordel Ele vai estar com a cordinha Na hora que ele puxar a cordinha isso aqui vai levantar Vai ser efetuado o disparo Vai recuar o tubo Executando o disparo O tubo vai dar o recuo Chegando até 1,5m, 2m de recuo O tiro pode chegar a aproximadamente 15.000 metros de distância E o diâmetro de explosão da granada atinge 50 metros